Nesse vídeo, você vai aprender a utilizar o aplicativo SP Rainmaker para controlar a SP32. Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Indiezer. Aqui a gente fala sobre automação residencial, o Arduino, o SP32 e diversos assuntos de engenharia. E mais especificamente nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como utilizar o SP Rainmaker, que é o aplicativo oficial da SPCIF, que é a empresa que desenvolve na SP32, SP8266. Eu vou te mostrar como acionar os dispositivos e tudo mais. Antes da gente partir para o conteúdo, não se esquece de deixar um like aqui no nosso vídeo, que ajuda demais o YouTube divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas e também verifica sua inscrição aí. Caso você não seja inscrito, se inscreve no nosso canal, beleza? Bom, então vamos para o conteúdo agora, vou te mostrar como tudo isso funciona. Bom, essa aqui é a estrutura de como tudo funciona, a topografia do sistema. A primeira coisa, quando a gente programa a nossa SP32 para funcionar com o SP Rainmaker, ela vai gerar, de início, uma rede Bluetooth, para a gente conectar o nosso celular através do aplicativo para fazer a configuração do Wi-Fi. Isso é legal porque você não precisa escrever os dados do Wi-Fi diretamente no código da SP32, como a gente faz em outros projetos, né? Aqui, quando, por exemplo, você perdeu a rede Wi-Fi, você vai conectar seu projeto em outro lugar, ele gera novamente e você faz a configuração, sem precisar ter que ficar escrevendo ali no código, né? O nome da rede, a senha, isso é bom porque você não fica preso, não precisa sempre programar ali a SP32. Então, ele gera essa rede Bluetooth, né? E através do aplicativo, a gente faz a configuração no Wi-Fi. E assim, no momento que ele se conecta à nuvem, né? Aqui da SP Rainmaker, os comandos que a gente envia para a SP32 vão para a nuvem, né? Como a gente vê aqui, a gente manda os comandos aqui, eles vão para a nuvem e depois voltam para a SP32. Isso é legal porque a gente não fica dependente da rede local. A gente pode controlar nossos projetos de qualquer lugar do mundo. E também tem, como eu falei, a integração com a Alexa, né? E a Google é Assistants também. E agora, a gente vai configurar a IDE do Arduino para conseguir programar a nossa SP32 para fazer a integração com a SP Rainmaker. A gente vai ter que adicionar algumas coisas extras, né? Mesmo a gente utilizando aqui a SP32, a gente vai ter que dar uma atualizada. Para isso, a gente vai vir aqui em arquivo, em preferências, e aqui a gente vai ter que colar esse outro link aqui, né? Eu vou deixar ele disponível para vocês aqui abaixo, mas a gente vai ter que colar outro porque a gente vai ter que carregar um novo pacote de placas, né? Uma atualização. Então, é só deixar, é só colar ele aqui, né? Dar um OK e vir aqui em ferramentas, em gerenciador de placas. E aqui a gente vai pesquisar novamente por SP32. Então, a gente só digita aqui, SP32. Quando ele carregar, está vendo? A minha versão aqui está 2.0.4. Então, é só você selecionar a versão aqui, atualizar, né? Clicar em instalar e aguardar. No meu computador demorou um pouquinho para ele instalar tudo, né? Demorou alguns minutos aí. Então, se o seu demorar também, não estranha, beleza? Então, depois que estiver instalado, tudo OK. Você pode fechar aqui. E uma configuração importante que eu fiquei quebrando muito a cabeça quando eu estava desenvolvendo aqui meus primeiros projetos com a SP Rainmaker é que você deve vir aqui em ferramentas. E aqui, ó, em partition scheme, você deve colocar aqui o Rainmaker. Eu estava em outra que eu não lembro exatamente qual, mas não ia de jeito nenhum. Falava que o código era muito grande, a placa não suportava. Então, é só selecionar aqui Rainmaker. Dessa forma, a sua ideia já vai estar preparada para fazer, para desenvolver os projetos com esse aplicativo incrível. E agora, a gente vai desenvolver o nosso primeiro projeto, né? Com o aplicativo SP Rainmaker. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é baixar o aplicativo para o seu celular. Ele está disponível aí para Android e iOS, né? Então, sem problema, qualquer dispositivo que você tiver, você consegue baixar. E agora, vamos lá para a ideia do Arduino, porque a gente vai utilizar um exemplo para desenvolver o nosso primeiro projeto. Um exemplo próprio da biblioteca, só adaptar algumas coisinhas e a gente já vai conseguir desenvolver o nosso primeiro projeto aí. Então, aqui, na ideia do Arduino, a gente vai vir em arquivo, exemplos, e a gente vai descer, exemplos para SP32. E a gente vai vir aqui, ó, SP Rainmaker, né? Depois que a gente atualizou ali e baixou a nova placa, novo pacote de placas, ele já vai ficar disponível esse exemplo para você. E a gente vai vir aqui, ó, no Rainmaker Suite, porque a gente vai simular o interruptor, né? Para ligar e desligar os nossos equipamentos. Então, vamos selecionar ele. Aqui, ele está definindo os botões, né? Para a gente fazer o reset e também ligar e desligar os equipamentos. Aqui, ele coloca duas opções. Eu confesso que eu não sei muito porque deve ser opção de outra placa, né? Mas eu vou apagar isso aqui e apagar aqui também esse Endif. Apagar até esse comentário. E aqui, o GPIO 0, que ele colocou no pino 0, vai ser um botão que a gente vai utilizar, né? Como eu falei, para resetar a placa, para resetar o Wi-Fi e também para ligar e desligar através de um botão físico, né? Esse 0 aqui já é o botão de boot que tem na placa, né? SP32. Se você olhar ela lá, ela tem um botãozinho de boot. Então, ele já está configurado aqui no 0. E esse aqui vai ser o que a gente vai ligar o nosso LED, no caso aqui, o nosso primeiro projetinho. Está no pino 16, eu vou colocar no pino 5, né? Mas você escolhe o pino que você quiser. Aqui no loop, a gente pode ver que ele está... Quando a gente apertar o botão, né? Porque eu acho que ele funciona invertido. Ele vai startar aqui o milis, né? O milis é o tempo que decorre o programa desde que iniciou. E ele vai verificar que se passou mais de 10 segundos, ele vai resetar a placa, né? Vai fazer um reset de fábrica. Se for 3 segundos, vai resetar só o Wi-Fi. Então, se a gente segurar 10 segundos, vai resetar a placa. Se segurar 3 segundos, vai resetar o Wi-Fi. Agora, se a gente só apertar, a gente vai ligar ou desligar a nossa saída digital. Bom, esse é o código, né? Já está pronto aqui. Como eu falei, eu só mudei aqui para o pino 5. E lá na SP32, eu coloquei o LED no pino 5 também. Então, bem tranquilo, bem fácil. É só carregar para a placa. É só mais um adendo. Quando a gente for carregar, a gente deve selecionar essa placa aqui. SP32 Dev Model. Beleza? Então, a minha já está carregada aqui na porta 3. Vamos carregar isso aqui para o Arduino. E depois a gente vai abrir o monitor serial. Carregar para a SP32. Beleza? Carregado o código aqui. A gente vai abrir o monitor serial. E vamos dar um reset aqui para ele carregar todas as informações também. Então, beleza? Aqui é o QR Code que a gente vai utilizar para fazer a configuração através do nosso aplicativo. Porém, esse QR Code aqui, eu tentei uma vez e não funcionou eu lendo direto aqui. Mas o legal é que ele dá esse link aqui, né? Ele até fala aqui, né? Se o QR Code não for visível, copia e cola no browser, no navegador. Então, vamos copiar isso aqui, dar um CTRL C. A gente vem aqui no nosso navegador. Cola. E agora sim a gente vai conseguir, né? Esse QR Code aqui a gente consegue ler. Então, vamos ler. Vamos abrir o aplicativo e ler isso aqui e fazer todas as configurações lá nele. Bom, então com o aplicativo já aberto, né? Depois de você ter feito o login, você pode fazer login aí com o Google, com as suas contas aí. Não tem nenhum problema. Criar uma nova, mas já com a... Depois de você ter feito esse login, a gente vem aqui, né? Em Devices e Add Device. Então, aqui a gente vai ler, né? Vamos ler aqui o QR Code. Ele vai carregar aqui. Então, conectando ao dispositivo. E ele vai pedir para emparelhar com o Bluetooth, né? Então, vamos vir em emparelhar. Ele vai procurar a rede Wi-Fi que tiver. Uma coisa importante é que a rede Wi-Fi tem que ser forte, né? Aqui, por exemplo, ele não encontrou a minha. Eu posso vir aqui, Join Other Network. Mas eu recomendo que a rede Wi-Fi seja muito forte, senão ele não vai conectar. Provavelmente, como a minha aqui vai estar fraca, eu vou até mostrar o erro que ele vai dar, né? E fica aí um aviso, você já vai entender como que funciona e como passar por isso. Então, vamos vir aqui, Join Network. Aqui, né? Normalmente, ele aparece lá. Mas aqui, o meu não apareceu. Mas vamos escrever o nome da nossa rede, né? Vou clicar o da minha casa. E a minha senha. E dá um Start. Eu vou abrir aqui também, pra vocês irem acompanhando como fica no monitor Serial. Aqui, provavelmente, ele vai dar certo, né? Se ele não desse, ele ia reiniciar a placa. E aqui, vocês estão vendo, ele apareceu. Tá tudo configurando certinho. Senão, você teria que resetar a placa, né? Esquecer a rede Wi-Fi e tentar novamente. Mas aqui, deu tudo certo. Ele configurou corretamente. Então, vamos dar um Done. E aqui, ele já vai aparecer o dispositivo. Então, já está tudo configurado. E agora, uma coisa bem legal também aqui, é a integração com a Alexa ou com o Google Assistente, né? Como eu comentei. Então, a gente vem aqui em Settings, Voice Service. E aqui, tá vendo? A gente pode selecionar o que a gente quiser. Como eu tenho a Alexa aqui, vou escolher e fazer o link com a Alexa. Alexa, eu já tinha feito antes, né? Mas, no seu E, é só você fazer o login na sua conta da Amazon. A gente vai vincular aqui com a Spraymaker. Já está linkado. E lá na Alexa, ele vai carregar automaticamente o nosso device. Aqui, ele está como Switch, mas a gente pode mudar e colocar o nome que a gente quiser. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver em dispositivos. Você vê que ele está como Switch, né? Então, a gente pode utilizar, né? Aqui, ele através do aplicativo ou lá mesmo no nosso aplicativo do Spraymaker e da Comandos de Voz. Então, vamos ver ele funcionando. Então, eu estou aqui com o aplicativo. Posso ligar e desligar. E também, através da Alexa. Alexa, desligar Switch. Pelo visto, ela não gostou muito do nome Switch. Vamos alterar aqui, para ficar mais fácil para a gente controlar. Você quis dizer Lussala? Alexa, cancelar. Vamos colocar LED 32. Para não ter erro. Alexa, ligar LED 32. Alexa, desligar LED 32. Bom, então, você vê que fica um projeto bem profissional mesmo, né? Um aplicativo bem legal, bem completo, com integração, com Alexa, com agendamento, automações. Fica um projeto bem legal e bem profissional. E se você quer aprender a ir mais a fundo no Spraymaker, aprender a colocar mais dispositivos, ler dados de sensores e tudo mais, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do nosso treinamento completo, onde lá, além de ensinar tudo aí sobre o Spraymaker, eu te dou uma grande base de internet das coisas com o Spraymaker. Clica lá e vem conhecer o nosso treinamento. Bom, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado, aprendido de fato. Deixe aí nos comentários se você conseguiu utilizar, se você gostou também do vídeo. Não se esquece de deixar o like. Não custa nada para você e ajuda demais o nosso canal aqui. Mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E também, caso você não esteja inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Muita gente assiste os nossos vídeos e não são inscritos. Se todo mundo que assistisse e se inscrevesse, nosso canal ia estar gigante e ajudando muito mais pessoas. Então, se inscreve aí. Bom, então é isso. Um grande abraço. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.